Completou a bola boa, na frente pro Pikachu, o goleiro ficou, Pikachu! Bote na bola, será que dá pra chegar? É jovem, tem gás, conseguiu chegar, passou o Tales, quem vem de trás do Pikachu, é gol do Vasco! Foi bom ver, adiantou muito a bola, mas deu tempo de chegar a viva, juventude, o Leandro é... Passou o Tales, o Tales, tocou pra trás, olha o gol! Gola agora do Pikachu no erro da defesa, ele bateu, colocado, que gol! Muito esperto, rápido, ligeiro, aproveitou o vacilo! Aqui tá o jogo todo arrumado, olha o Pikachu, olha o que é o Vasco! É do Vasco! Iago, Pikachu! A vaga pagou, Pikachu recebeu um preso em um braço! Iago, Pikachu! A jogada segue, vantagem pra Nenê, entrou na área, cruzamento embaixo! Gol! Iago, Pikachu! Pro Vasco! O passe em profundidade, olha o Nenê já tá dentro da área, ajeitou pra ganhar, o passe é bom, se joga na bola, é gol do Vasco! Gol! Gol do Pikachu! Ele não passa um jogo sem fazer gol, Iago, Pikachu! Protegeu bem o fabuloso, Fabiano tocou na frente, Pikachu na cara do gol! Gol do Vasco! Iago, Pikachu na cara do goleiro, Miesa pra finalizar! E o Vasco abre o placar em São Januário! Gol na frente, gol chegar pra esquerda, entrou na área, o Nenê não tocando, sentou pra trás! Iago, Pikachu! 20 minutos de jogo no primeiro tempo, e são jogadores, sai na frente o Vasco! Jogada pela esquerda do Nenê, levantou a cabeça, Pikachu só completou... Bola, sai gol, Pikachu, vai fazer o terceiro! Gol! O Vasco! No toque, forçou demais, uma jogadora sobrando gol! Gol! Na cara, 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 pra o Paulinho, valeu o peso, levantamento, vai de gol! Quando lança pro Pikachu! Gol! Mas o Luz, não vai, tinha condição legal e ascos, na origem do lance ele tinha condição, o colombiano bateu Pikachu, chute cruzado no canto! Apagando na salida do Pikachu! Gol! Chega, empolta, passa, risa, olha a chance! Autorizou, Pikachu contra Victor, Pikachu! Olhando pro gober, ele bateu! Gol! É do latinheiro! Ela aqui, gol, olha o Pikachu, tocou de cabeça, vai entrar, vai entrar, vai entrar, entrou! Gol! Brasileiro! É do Vasco! Refeito! Pikachu, 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 Pikachu! Gol! É do Vasco! É do artileiro, Iago Pikachu! Se bateu! Gol! Brasileiro! Iago Pikachu! 18 minutos de jogo no primeiro tempo! Batiu! Gol! No Vasco, o Pikachu batalha no Venom 46 minutos do jogo no primeiro tempo, o Pikachu de novo Nelson Fernando Freitas, o Pikachu com a mão na cintura Olhando pro gol, bateu, bateu O Vasco, o Pikachu bateu No Vasco Sai de ninguém E a do O Grê do Pikachu bateu Do Vasco O Grê do Cacá cruzou, mas deixa passar o Pikachu Do A torcida pressionada, o cruzamento, o Maxi deixa na boa Vai do Iago, o Pikachu Boa, a tabela tem a chance Vai pra bola, Iago, o Pikachu Vasco, Iago, o Pikachu Do Vasco, deram pro Fluminense Descruzou de primeira o Pikachu, de cabeça, grátis do ponto do Pikachu Do Do Vasco O Pikachu No placar do clássico Aconteceu de jogo, cruza o dedo na direita, Pikachu Uma Agora é boa Chegou pra fazer o domingo, ia sassi É que o botinho, ia sassi Fez o drible, foi pro futeu, bateu pro sábado Iago, o Pikachu, pé direito Gol Pikachu, pé direito Gol Concentrado, olhando pra bola Ele vai pra cobrança, Pikachu, pé direito O Vasco, na cobrança de pênalti Partiu o Iago, o Pikachu Gol Três pro Vasco Lameira, o Matos, Lameira, o Vasco Tem cruzamento, chute no quebra, traga, Pikachu Gol Tchau Tchau